Começou ontem o pagamento do quinto lote do abono salarial, dos programas de integração social PIS e de formação do patrimônio do servidor público. O lote inclui os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os servidores públicos do final de inscrição 4. A estimativa do Ministério do Trabalho é que 1,4 bilhões de reais sejam entregues a 1,8 milhões de brasileiros que terão direito ao benefício. Ajuda muito. Já tem plano já para fazer? É, mas só que é pouquinho, né? A senhora é pouquinho? É pouquinho, é só 300 e pouco. Mas já ajuda? Ajuda muito. O que você já pensa em fazer com 300 reais? É pagar minhas cotinhas. Tem conta já planejada? Tem conta, só pegar e entregar. Tem direito ao abono salarial ano base 2017. Quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano passado, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O PIS é pago na Caixa Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Correntistas da Caixa e do Banco do Brasil tiveram os valores depositados em suas contas nos dias 13 e 14. O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Quem esteve empregado o ano todo recebe valor cheio, equivalente a R$ 954. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo. Os trabalhadores nascidos entre julho e dezembro recebem um abono ainda este ano. Já os nascidos de janeiro a junho poderão realizar o saque em 2019. O prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é no dia 28 de junho do ano que vem. O prazo final de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo programa é no dia 28 de junho do ano.